Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Membros do Governo, distintos convidados, Srs. e Sras. Deputados, hoje os cravos vermelhos deviam ser substituídos por cravos pretos, porque é o luto da nossa democracia que hoje devíamos estar a celebrar. Após 47 anos celebramos a liberdade, mas daqui a duas horas o país fechará todo, de norte a sul. Restaurantes, cafés, bares e tudo o que tivermos aberto encerrará naquele que é o Dia da Liberdade. No país que menos apoiou negócios, empresários e famílias, encerramos daqui a duas horas naquele que é o Dia da Liberdade. E enquanto nesta casa os portugueses veem celebrar a liberdade, veem os seus negócios e as suas vidas lá fora, encerradas por Governo sem critério, medidas com absurdo e sem qualquer sentido para aqueles que estão a sofrer. Fomos o país da União Europeia que menos apoios deu, mas tínhamos dinheiro para tudo, até para pagar a políticos que estão presos, subvenções vitalícias, mas que nunca tivemos para apoiar aqueles que sofriam e continuam a sofrer. No 47 anos de Abril, somos um país de enormes contradições. Um país que bate no peito quando morre alguém nos Estados Unidos às mãos da polícia, mas que esquece os idosos que todos os dias não têm dinheiro para pagar consultas, aqueles que morrem às mãos de um sistema de saúde que não funcionam. E se me permite, Sr. Presidente da Assembleia da República, se temos que recordar a guerra colonial, devíamos também hoje, por vergonha, recordar os milhares de excombatentes que continuam a ser destratados por um Estado que os trata como bandidos que esqueceram a sua história. País de contradições, aquele que continua a bater com a mão no peito por alguém que morre lá fora e esquece aqueles que todos os dias perdem a vida cá dentro às mãos de um Estado que já não lhes vale. Nos 47 anos de Abril, descemos no ranking da corrupção. E todos vimos, e ninguém possa dizer que não viu, um tribunal a branquear a corrupção como nunca antes se branqueou, a dizer que dinheiro ilícito nem sequer tem que ser declarado. É o mesmo que dizer vocês que trabalhem paguem e os outros continuem a beneficiar daqueles que não querem fazer nada. É o país de contradições em que damos tudo a quem não quer fazer nada e continuamos a atolar em impostos aqueles que trabalham, que sustentam este país e que devíamos estar lá ao lado deles. Descemos no ranking da corrupção. E um governo que quer cada vez mais controlar a justiça. Como que se transformar para branquear os poderosos que corrompem e atacar os adversários e perseguir adversários da oposição. Cás estaremos para resistir. Porque nos 47 anos de Abril não podemos esquecer uma democracia que se deteriora, que vai perdendo qualidade de tal maneira que um jornal desta semana dizia que só 10% acreditam em plena democracia. Grande Abril que nos deram. Grande revolução que nos transmitiram ao fim de 47 anos de um país que já não acredita e de um país que já quer muito mais do que aquela manhã de Abril. Era isso que nos devíamos lembrar. Metade do país achou hoje que está pior do que antes do 25 de Abril. Como é que é possível que a tal gloriosa revolução dos escravos, a tal manhã gloriosa que nos deram, afinal seja por metade do país ignorada e que diga que está hoje pior do que estava. Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Portugal foi ultrapassado por países que entraram na União Europeia em 2004. 2004. Entramos em 1986. Eis o que nos deu Abril. A Eslovénia, a Lituânia, o Chipre, Malta, ultrapassaram Portugal em PIB per capita. A palavra que hoje devia estar aqui era vergonha. Vergonha de sermos ultrapassados por países que há poucos anos nem linha do comboio tinham e que agora dizemos Abril, Abril, Abril. Que Abril, quando os salários baixam, quando os jovens imigram, quando os políticos colúbidos andam à vontade na rua. Que Abril, que Abril podemos dar ao futuro se não conseguimos sequer concretizar a mais teno das nossas aspirações. Vou terminar, Sr. Presidente, recordando isto e com respeito enorme a todos os que fizeram Abril e a todos os que permitiram que a democracia hoje existisse. A primeira senha da Revolução de Abril foi a música E Depois do Adeus. E nessa música dizia-se que se é verdade que quis saber quem sou e o que faço aqui, quero saber também quem me abandonou e de quem me esqueci. Nos 47 anos de Abril devíamos nos lembrar de todos os portugueses que abandonámos, de todos os portugueses que esquecemos. E em vez destes escravos vermelhos, devíamos prometer-lhes dignidade, trabalho, honra e futuro. Que é isto que este país perdeu há muito tempo e que só nós poderemos recuperar. Não, não estaremos no desfile hoje à tarde na Avenida da Liberdade. Porque o meu único desfile é o desfile ao lado dos portugueses que querem uma vida melhor. É nesse desfile que estarei a participar e é para esse desfile que sempre estaremos convocados. 25 de Abril sempre, mas precisamos de outra revolução em Portugal. Muito obrigado.